A festa de Santa Eufêmia é uma tradição no concelho de Castelo de Paiva e atrai todos os anos milhares de visitantes até esta região do norte do país. Paralelamente à arrumaria, decorreu o concurso nacional de gado bovino de raça arouquesa, um certame que valoriza uma raça autóctone, oriunda deste território. Este tipo de iniciativas para esta região é de toda a importância, como pode calcular. Ou seja, vivemos numa zona rural, onde ainda se criam estes animais, onde esta raça tem o seu solar, onde os criadores desenvolvem a raça, aprimam por ter cá os melhores exemplares neste concurso. Os melhores exemplares foram premiados, ajudando assim os produtores desta raça, com os custos diários que têm para tratar estes animais de grande porte. O prémio em si é como eu acabei de dizer, nós fazemos isto por gosto, e depois isto vem como um acrescento, está a perceber? Claro que o dinheiro também faz jeito, pelo menos para o que a gente gasta com os animais, porque para ter os animais assim é preciso também um trato diferente. Então é um estímulo para vocês? Claro, sim, sem dúvidas. É aquele gosto, isto é uma coisa que a gente tem, é quase que uma das pombas e os ciclistas, é um orgulho. Não dá lucro nenhum, mas a gente tem o vício, pronto, este vício no corpo não adianta. Um vício que obedece a alguns requisitos para fazer destes bovinos de raça aruquesa vencedores de concursos de pecuária. Em primeiro, a raça, que a raça seja pura, e depois é preciso acompanhar o animal, fazê-lo um bom trato, depois não abandonar o animal no tempo de crise, quando é no inverno muito frio, no verão muito calor, deixá-lo ao calor, ou vice-versa no inverno ou frio. É preciso olhar pelos animais como olhamos por nós. Num certo carinho. Claro, exatamente. Também o município pretende acarinhar a raça e este setor da agricultura, visto que é um fator fundamental para o desenvolvimento econômico da região. Temos uma atenção particular para este setor da agricultura e do setor da vinha, porque é um setor importante em termos económicos no Conselho. Ainda temos muita gente a trabalhar nestes setores e que naturalmente precisam de ser apoiados e acarinhados, de forma que a agricultura tenha uma projeção maior, ainda maior, no Conselho de Castelo Pago. Agricultura, mas também muita rumaria e animação, fazem parte do cartaz da Santa Eufêmia 2011. Uma tradição já referenciada desde meados do século XVIII e que perdura até os dias de hoje.